Olá, eu sou Tânia Garcia, sou Mãe Unida em Oração Internacional, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Com muita alegria eu quero trazer para você hoje a virtude, habilidade e vontade para o trabalho. Ouve-se falar, geração nem nem, nem estuda e nem trabalha. Não, os nossos filhos amam o trabalho, valorizam o trabalho. E mais do que isso, como diz Colossenses 3,23, e tudo quanto fizerdes, fazeio de coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança, servir a Cristo o Senhor. Mais do que ter um trabalho, mais do que valorizar um trabalho, é realizar todo e qualquer trabalho com excelência, com zelo, com honra, como se estivéssemos fazendo ao Senhor e não aos homens. É necessário pensar, quando realizamos algo, para quem estamos fazendo, por que estamos fazendo e como nós estamos fazendo. Nós não queremos que os nossos filhos façam o trabalho de qualquer maneira, para tão somente adquirir um bem material, um recurso financeiro. Nós queremos sim, como mães unidas em oração internacional, que os nossos filhos amem o trabalho e que o façam com excelência. E é por isso que nós estamos reunidas aqui hoje, para interceder junto ao Senhor, para que este sentimento de excelência, que a virtude de amor ao trabalho e fazê-lo como servindo ao Senhor e não aos homens, faça parte do coração dos nossos filhos. Nós vamos pedir ao Senhor que transforme esse amor ao trabalho, por um trabalho primoroso, por um trabalho onde há um reconhecimento dos homens, sim, mas que alcancem também e, sobretudo, a recompensa, que é a herança que vem do Senhor. Porque o Senhor tudo vê, tudo sabe. E cada vez que nossos filhos trabalham com honra, estarão também honrando o nome do Senhor. As pessoas verão, através da mão dos nossos filhos, do trabalho das mãos dos nossos filhos, a presença de Deus. Que eles sejam profissionais, trabalhadores, que amam o trabalho e que se destaquem pelo servir em amor a Cristo. Vamos interceder pelos nossos filhos, mãezinha? Curve a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Querido Deus eterno Pai, te louvamos, te glorificamos pela tua virtude, Senhor, de amor, Senhor, ao trabalho. Ó Deus querido, e queremos, ó Deus, com o perdão dos nossos pecados, te agradecer por mais um momento, Senhor, de buscar a tua face, de interceder pela vida dos nossos filhos, para que eles verdadeiramente amem ao trabalho, Senhor. Amem e façam a sua tarefa, executem, Senhor, tudo aquilo que vier às suas mãos com excelência, para que o teu nome seja glorificado. Pai, que nunca falte o trabalho para os nossos filhos, e que eles sejam dignos do trabalho que o Senhor permite que eles realizem. Que vidas possam perceber a tua presença, através do serviço que os nossos filhos prestam aos homens, porque prestarão aos homens como se estivessem prestando a ti. E serão, Senhor, reconhecidos por ti, e o teu nome será exaltado. Assim nós oramos, nós intercedemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mães unidas em oração, filhos protegidos, todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Eu já.